Crianças, hoje a tia vai contar a história de Cinderela. Cinderela era uma moça pobre, que sonhava um dia se casar com um príncipe e morar em um castelo. Ela tinha uma drasta ruim que fazia da sua vida um inferno. Professor, a história não é bem assim. Eu sei da história original, que modificaram pra enganar as crianças. Pois se você conhece outra versão, encontre como foi para nós, já que você conhece tudo. Pois bem. Cinderela nasceu em mulher, em um cabaré na Rio Bahia. Filha de motorista de FNM, logo sua mãe morreu quando estava viajando para Petrolina depois que o B11000 tombou em capim grosso na Bahia. Cinderela ficou órfã de mãe, mas o pai era raparigueiro, arranjou um pé de cabra em padre paraíso, e foi morar em realeza. Mas a madrasta era uma véia ruim que só o cão, não deixava ela ir no posto rodar a bolsinha. Um dia teve um forró no antigo posto cacique, na Rio Bahia, mas a madrasta tinha escondido sua altercata. Mas o borracheiro vizinho, emprestou sua botina de segurança com 4V. Vai e volta viu vagabunda. Ela chegou nesse forró com um vestido feito de encerado locomotiva, com as botas de segurança, pense no look. No pátio do posto tinha duas grameleiras e um caçambeiro. E parado quase dentro do restaurante uma muriçoca. Ela pensou assim. Nossa, esse posto está parecendo um conto de fada, ali os três porquinhos, lobo mau, só faltou os bicicleteiro de fila, pra ser o chapeuzinho vermelho. Ela entrou no forró, bebeu até dizer chega. Ela saiu bêbada as peido de madrugada, e resolveu jogar aquelas botina no lixo. Ela jogou uma que bateu no paradriza de um 112. Nossa, o paradriza virou uma teia de aranha. O motorista era de glória do goitá, pense no motorista que queria matar quem fez aquilo. Pido cranco, ah se eu pego miséria que fez isso. Por que não jogou o sapato na mãe? Pronto, o cabra do 112HW, foi comprar um paradriza e cada nota de 100 conto, era uma jura de dar uma surra das boas se achasse de quem era a botina. Até que um dia furou um pneu em realeza, e na borracharia tinha um pé-sapato idêntico que ele guardou. Ele chamou o borracheiro e falou... Borracheiro, se eu perceber que esse sapato é seu, pense na surra das boas que tu vai levar. Venha aqui, calça essas botinas pra ver se é sua mesmo. Véi, esse sapato aqui, um murissoqueiro deixou aqui outro dia. Disse ele que picou a botina no parabrisa de um cabra de um 112 só pra fazer o mal. E disse mais, esse pé de botina o que lhe guardou, era pra picar na orelha do motor a do 112 quando encontra ele pra estrada. E foi um murissoqueiro? Borracha, amplificou dez vezes a raiva minha com o motorista de murissoca. Borracha, amplificou dez vezes a raiva minha com o motorista de muros.